Meus irmãos, a paz do Senhor, quem está feliz, diga a glória a Deus, a valida de vida, eu sou daqui, não se nada, não, com muita gente aqui, aqui embaixo, eu estou muito alérgico, temo de frio pra mim, é muito bom um lado, esse pro outro é só Deus, mas já que me foi me dado a oportunidade, quero deixar na meditação do nosso pastor, e antes de dizer qualquer palavra, é uma honra de ter um pastor, tenho uma honra de brigar com os senhores e pastor, que o senhor viu que o meu aleatório ainda me fale, pode me corrigir, só tem galarido pra isso, só tem condições pra eles, com sua posição, tanto no secular, como na verdade de Deus, com uma posição maravilhosa, eu tenho a honra de ver como pastor, e o caminho meu da minha família está estendido aqui, vou deixar o Proverbos capítulo 3, eu abro esse versículo, e disseram assim, filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarde os meus mandamentos, guarde os meus mandamentos, benefício, porque eles aumentaram os teus dias, oh glória, e te darão anos de vida e paz, amém? Que Deus te dê saúde, que Deus te dê graça, você continua fazendo suas lives na caminhada, hoje eu andei sessenta, amanhã mil, o importante é que você está de pé, mil caindo do lado, e a espelha da direita, e mais um ano Deus te dá, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça a ti, e toda a sua família, em nome de Jesus, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém! Amém!